Tu mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver E onde era a morte a vida reinou, seu sangue puro lavou Eu só tenho a agradecer, sua voz acalmou toda calamidade Trazendo bonança toda O sangue que você viu, corre nas minhas veias A dor que ele sentiu, foi pra livrar a minha O escuro pensou que reinou, mas Jesus tirou o trono dele E a carta que eu deixo pra morte é Detelestei Jesus vive Jesus reina Eu quero ficar aqui, eu vou morar aqui agora Tem nossas coisas, tem o trabalho Que coisas, trabalho, vende tudo, coloca no caminhão, depois traz Eu decidi, eu quero morar aqui